Olá, amigos do Mundo Áfia, está começando mais um Notícias Áfia para você. Espero que todos tenham tido um excelente fim de semana. Áfia, a entidade dos amigos e das paixões, a maior entidade de futebol master do planeta. E no programa de hoje, a vez dos goleiros. Vamos mostrar as defesas mais bonitas e, posso te dizer, impressionantes da Copa Áfia Pernambuco 2023. É para fechar o nosso programa com chave de ouro. Vamos às manchetes do nosso programa. E o Brasil brasileiro, hein? Vamos destacar o campeonato gaúcho. E não é que o Caxias elimina o Inter em pleno Beira-Rio. E agora vai enfrentar o Grêmio na decisão. No Paraná, o Atlético Paranaense terá como adversário na decisão o Cascavel. E conhecemos também os semifinalistas da Copa do Nordeste. Áfia na Europa destaca a segunda rodada das eliminatórias da Eurocopa. Portugal goleia com dois gols de Cristiano Ronaldo. A Inglaterra também vence. E o atacante Harry Kane entra para a história. Agora é o maior artilheiro da seleção inglesa. E a França, hein? Atropela a Holanda. 4 a 0. À 5 da bola. Destaca a derrota da seleção brasileira em Amistoso para o Marrocos em Tanger. Foi o primeiro teste do Brasil pós-Copa do Mundo do Catar. Antônio Conte não é mais técnico do Tottenham. Vamos destacar também a volta de um goleiro brasileiro para o Liverpool. E já pensando em uma convocação para a seleção brasileira. São Bernardo conquista o troféu Independência nos pênaltis contra o Mirassol. E o nosso quinto destaque vai para o Neymar. Que está se recuperando de cirurgia no tornozelo. Mas que vai participar de um torneio de futebol Societe. A convite do ex-zagueiro Piquet. Brasil, brasileiro. Vamos destacar a Copa do Nordeste. A querida Lampions League. Tivemos no fim de semana as quartas de final. Conhecemos os semifinalistas da competição. O Fortaleza não deu a menor chance para o ferroviário. 4x0 na Arena Castelão. Com dois do Lucero. Um do Hércules. E outro do Thiago Galhardo. Lembrando que o Fortaleza foi eliminado na terceira fase da pré-libertadores. Para o Serro Pordenho. E infelizmente não estará na fase de grupos da competição. Tivemos também o Esporte goleando o CRB por 4x0 na Ilha do Retiro. Gols do Jorginho, do Luciano, do Aquino e também do Edinho. Já o ABC, cheio de moral, porque tirou o Vasco da Gama na Copa do Brasil em plena São Januário. O ABC despachou o Náutico 3x1 com dois gols do Felipe Garcia. E no domingo à noite, o Ceará completou os semifinalistas, eliminando o Sergipe pelo placar de 3x1. Já no Campeonato Gaúcho, no sábado, o Grêmio devolveu a derrota do jogo de ida por Ipiranga pelo mesmo placar. 2x1 com gols do Tassiano e do zagueiro Bruno Alves e São Paulo. A decisão da vaga foi para os pênaltis e o Grêmio venceu por 5x4. Já no domingo à noite, no Beira Rio, 0x0 para a Inter e Caxias. Primeiro jogo, havia terminado empatado 1x1. Nos pênaltis, o Caxias foi perfeito, fez as cinco cobranças e o Estevão desperdiçou para o Inter 5x4 e após a partida, o pau torou no Beira Rio, cenas lamentáveis de muita violência. Então, Grêmio e Caxias vão decidir o Campeonato Gaúcho. É a quinta vez que o Caxias chega à decisão. E para completar o Campeonato Paranaense, nós conhecemos também os finalistas. O Atlético do Paraná venceu 1x0 o Maringá. O gol foi do Cristian no final da partida. Já o Operário, no tempo normal, venceu o Cascavel por 1x0. O Cascavel venceu o primeiro jogo por 2x1. Aí, nos pênaltis, o Cascavel levou a melhor e venceu por 6x5 na decisão por pênaltis. Lembrando que o Cascavel está apenas na Série D do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, veja os principais gols pelo Brasil. A partir de agora, veja os principais gols pelo Campeonato Brasileiro. A partir de agora, veja os principais gols pelo Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal. E aí, na gusta do Campeonato Brasileiro. Já os principais gols pelo Campeonato Brasileiro. A partir de agora, veja os principais gols pelo Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal 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 No grupo E a liderança é da República Tcheca com 3 pontos Ilhas Ferro e Moldávia tem 1 ponto Albano e Polônia ainda não pontuaram No grupo F Suíça e Romênia dividem a liderança com 3 pontos Kosovo e Israel tem 1, Andorra e Belaruz ainda não pontuaram E completando o grupo J – värme em 0,1 paus. E completando o grupo J, Portugal é líder, 6 pontos, Eslováquia tem 4, Bosnia e Islândia tem 3, Luxemburgo 1 ponto e na lanterna Lechanstein que ainda não pontuou. A 5 da bola e a gente começa com o tropeço da seleção brasileira em amistoso contra o Marroco sábado à noite em Tanger Foi o primeiro teste do Brasil após aquela eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar para a Croácia E o time brasileiro foi comandado interioramente por Ramon Menezes Até porque nesta semana o Edinaldo Rodrigues deve viajar para a Europa para tentar convencer Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, a assumir a seleção brasileira Neste teste contra o Marrocos, o Bufal abriu o placar para o selecionado local aos 30 minutos do primeiro tempo Casemiro, que herdou a braçadeira de capitão da seleção brasileira, empatou aos 22 e aos 33 o Sabiri acabou marcando o gol da vitória do Marrocos Nosso segundo destaque é para o técnico italiano Antônio Conti, que não comanda mais o Tottenham Segundo nota do clube, houve comum acordo entre as partes O Tottenham, que acabou sendo eliminado nas oitavas de final da Champions League Algumas declarações de jogadores não pegaram bem nesta semana no Tottenham Então Antônio Conti acabou deixando o clube Nosso terceiro destaque é para um brazuca que está voltando para o Liverpool É o goleiro Marcelo Pitaluga, ex-fluminense Ele que foi campeão mundial sub-17 com o Brasil em 2019 Diz que está muito focado, que agora pensa em ser convocado para a seleção brasileira E olha que a geração de goleiros vem muito bem, né? Tem Everton do Palmeiras, agora tem o Mikael que foi campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira É goleiro do Atlético do Paraná Enfim, o Marcelo Pitaluga terá que treinar e jogar muito para ser convocado Nosso quarto destaque vai para o São Bernardo, que acabou conquistando o troféu Independência É um troféu consolo do Campeonato Paulista para aqueles times que não estão na decisão O São Bernardo enfrentou o Mirassol no estádio 1º de maio Empatou sem gols no tempo normal e venceu nos pênaltis pelo placar de 4 a 2 Como prêmio, receberá 400 mil reais da Federação Paulista de Futebol O Mirassol ficará com 200 mil Lembrando que, pela primeira vez, este antigo troféu do interior Hoje chamado de troféu Independência Não dá ao campeão o direito, uma vaga na Copa do Brasil da próxima temporada E a gente completa a 5 da bola falando do Neymar Que ainda se recupera de uma cirurgia no tornozeiro direito Que o tirou dos jogos contra o Bayern de Munique Nesta fase decisiva da Champions League O Neymar confirmou sua presença em um torneio de futebol society Organizado pelo zagueiro Piquet ex-Barcelona Esse torneio chama Kings League Vamos ver se o brasileiro estará 100% para participar desta competição Que legal, né? Espero que todos tenham gostado de mais um Notícias Áfia E para a gente fechar com chave de ouro o nosso programa Vem aí as defesas mais bonitas da Copa Áfia Pernambuco 2023 Os paredões funcionaram na Arena Pernambuco Uma excelente semana para todos vocês Continuem sempre conosco aqui no nosso canal do Youtube Boa semana! Pimba! Aqui na Arena Pernambuco Primeiro jogo de um total de 5 Neste domingão de muito sol Saí de errada no Filadélfia Tomou o Léo Fajardo, bateu o cruzado Defesaça no Jazinho Olha o time do União de novo no campo de ataque Smith, Belarmino pede Ele invade a grande área A tabela está feita para fazer a bola batida Para fora E ela bate no goleirão Que faz uma grande defesa Aos 18 minutos deste primeiro tempo Do Marista Pernambuco E o Luciano vai cobrar da falta Na categoria direto O goleiro faz defesaça Dida dá um tapa na bola Coloca para escanteio Zico Um bolão para o Neto Entrou na área Fez o corte de frente Para o gol E espalma o goleiro Léo Como é difícil fazer gol nesse goleiro Encostou a bola para o Gil Vem para a finta Ajeitou de frente Pedrinho bateu para o gol E espalma Paulo Henrique No rebote A bola batida para a rede Pelo lado de fora E fechando aí o calendário Alagoas Serão as próximas edições da Copa Áfia Olha o time do União chegando de novo É para fazer mais um bala batida O goleiro pegou Mais uma grande defesa do Sérgio Paulo Henrique vai continuar no jogo Tocou essa bola por dentro Para Rosenberg Pegou muito embaixo O goleiro deu um tapa na bola Bateu na trava E desceu para o gol Pegou Paulo Henrique Rodrigo pede Está na frente também o Luciano Jogadaça agora do Sico Limpou o primeiro Limpou o segundo Invade a grande área Limpou também o terceiro Colocou atrás Luciano vai bater Olha o golaço Defendeu o goleiro Olha que bola Para o Pedrinho Para o Pedrinho Para fazer o gol Pegou Impressionante Pegou de novo Paulo Henrique É o cara do jogo Até esse momento Indiscutivelmente Perna esquerda Faz o passe Tito no meio do caminho Intercepta Que bolão Para o Tugue Olha o oitavo Avança Atravessa todo o campo Bate para o gol Defesaça do Sérgio Muda o jogo Rui Vem para o apoio A frente Andrei Na bola Esticada Para o Emerson Entrou na área Fintou Bateu Dida Voltou o Emerson Para fora Dida Salvo o Marista Dá-lhe boquinha Estamos aqui na Torcendo Olha a chance Tito invadiu a área Bateu para o gol Defendeu Sérgio Pode ser bom o ataque Do Amazonasso agora Jairo Ele domina Faz a finta no marcador Ganhou do Ed Olha o time do Amazon Chegando para fazer um golaço Que está feita A batida do Zezinho O goleiro pegou Para poder mudar o panorama Que no primeiro tempo Foi a favor do Colorado Que bola do Pastor Para o Everaldo Condição normal do jogo Levou no fundo Parou a bola Levantou para a João Olha o gol Pegou Filadelfa Vai fazer o segundo Defendeu o goleiro Na entrada da grande área Briga Juliano Ela sobrou para Carlos Alberto Na trave com o desvio do goleiro Sobrou Juliano Pegou de novo Bento Alcançando a meta dos 300 likes Vamos sortear o kit especial E enviar para a casa do ganhador Já já a gente complementa Olha o Sidney Bola batida para o gol Defendeu o goleiro Defendeu Dida Na entrada da grande área Briga Juliano Ela sobrou para Carlos Alberto Na trave com o desvio do goleiro Sobrou Juliano Pegou de novo Bento Duas defesas seguidas Bento Curta o seu sonho Viva a sua paixão